Olá pessoal, eu sou a professora Camila Grandini, sou professora de Química, sou uma mulher branca, de pele clara, olhos e cabelos castanhos e estatura baixa. Bom, para qualificar o programa pré-ENEM e saber a sua opinião sobre a edição 2022, acesse o QR Code no link e responda. Hoje nós veremos a aula 37 de Química. Estamos encerrando as aulas de Química, finalizando a aula de Química Orgânica e para isso nós veremos os polímeros. Não é porque é o último conteúdo que não deixa de ser importante. Ele é extremamente recorrente nas questões, porque entra toda a questão de sustentabilidade, de química ambiental, de composição, de funções orgânicas. Tem várias questões que podem abordar os polímeros. Então é de extrema importância conhecer um pouco dos conceitos, do que que são, qual a composição, quais as classificações, para conseguir entender ele na hora de ler e não se apavorar na hora da leitura daqueles enunciados complexos, que trazem vários termos técnicos, entender exatamente o que está sendo solicitado na questão. Então, os polímeros, eles podem ser nossos aliados ou eles são nossos inimigos. Polímeros, porque tem o pessoal que defende os polímeros como utilização, porque eles estão presente muito frequente no nosso dia a dia. É impossível nós passarmos um dia sem termos contato com polímeros, porque está nas nossas roupas, nos nossos utensílios domésticos, nos nossos materiais escolares, desde uma caneta, borracha. Também, quando a gente faz alguma compra e vem aquele excesso de isopor, não deixa de ser um polímero, nas tubulações, enfim, eles estão muito presentes no nosso dia a dia. Mas eles também podem trazer aquela questão de impacto ambiental, da questão de poluição. Então, eles, afinal de contas, são nossos aliados ou eles são nossos inimigos? Só para entender o conceito de polímero, ele é uma macromolécula, nós vimos as macromoléculas na química dos alimentos. Eles são compostos por milhares de unidades de repetição de compostos orgânicos e é denominado meros. Por que meros? Porque o monômero, que é uma unidade de repetição muito pequena, que é utilizado para a produção de polímero, aqui tem um exemplo de monômero, uma estrutura de monômero, que é uma molécula de dois carbonos pequena. Mas, na hora de fazer a constituição do polímero, vai ter várias repetições desse mero, que é o monômero, formando, então, assim, a nossa macromolécula. Essas combinações podem ser tão variadas, formando várias propriedades químicas e físicas diferentes, que aí traz essa possibilidade de nós termos tantos tipos de polímeros no nosso dia a dia. As reações que produzem os polímeros é a polimerização. É uma reação orgânica que também pode ser cobrada nos enunciados de questões de ENEM. Essas reações, esses monômeros se ligam covalentemente, através de ligações covalentes, uns aos outros, combinando-se de forma diferente, formando, então, os polímeros. Depende da estrutura química desses monômeros, do número médio de repetição, ou seja, quantas repetições vai ter por tipo de cadeia, o tipo de ligação covalente que vai formar entre eles é que vai formar, então, as classes diferentes de polímero. Eu posso ter os plásticos, que normalmente a gente linka polímero a plástico, mas também as borrachas e as fibras. As fibras podem adiantar as fibras têxteis, nossos tecidos sintéticos, enfim. São três tipos diferentes de polímeros. Os polímeros também podem ser de fontes naturais, polímeros naturais, ou então os sintéticos. Os naturais, ou também conhecidos como biopolímeros, são os que ocorrem na natureza, de forma natural, o nome já diz, como a borracha. Os polissacarídeos, que nós trabalhamos na aula 36 de química, de química orgânica, ali é a aula 12, que são os carboidratos, como o amido, a celulose, a quitosana, o glicogênio. A quitosana, ela não é muito comum de ver nos livros didáticos, mas ela sempre vai estar nas minhas aulas, porque o meu doutorado foi a produção de um biofilme, de um biopolímero, através da quitosana, que é um resíduo. Então, eu vou explicar para vocês aí essa utilização de resíduo, que é de extrema importância na ciência. E as proteínas também são polímeros naturais. Já os polímeros sintéticos, normalmente, são aqueles derivados do petróleo, que são produzidos artificialmente, através da reação de polimerização, produzidos em laboratórios, nas indústrias. E aí, ele tem essa característica da degradação, que nós já conhecemos a parte ruim do polímero, que a gente tem essa parte ambientalmente, o impacto ambiental, que é em função de ser derivado do petróleo. Aí, vamos ter o acrílico, que também é conhecido como polimetacrilato de metila, que é um nome técnico, o poliestireno, o policloreto de vinila, que é o PVC, o polietileno, o polipropileno, que são tipos de plásticos diferentes. O que muda? A cadeia carbônica, muda a estrutura da cadeia carbônica, e as propriedades. Cada um desses tem propriedades específicas, que vão ser utilizadas conforme as suas propriedades. Se eu quero um polímero mais rígido, vou utilizar determinado polímero. Se eu quero um que tenha mais flexibilidade, para não quebrar tão fácil, vou utilizar outro tipo de polímero. É aí que entram as variações na cadeia carbônica. Vai mudar as propriedades, as características desse polímero, e, consequentemente, a sua função, a sua utilização. Bom, eles são muito importantes, tá? Eles são muito importantes porque eles são muito difundidos, a sua utilização. A gente possui uma ampla diversidade de propriedades e aplicações. É praticamente impossível a gente passar um dia sem utilizá-los, sem ter contato, pelo menos. Por que é importante no cotidiano das pessoas? Porque ele desenvolve novos materiais, né? A gente utiliza aí nas embalagens de alimentos, na aula de ciências da natureza com a professora de biologia. Nós falamos sobre isso. Eles são importantes, sim, porque garante a manutenção da qualidade do alimento, da integridade física, química e biológica do alimento. A gente também tem a questão do nylon, que é utilizado como fibras de roupa, carpetes. O PVC nas tubulações, né? As tubulações hoje todas são de PVC, porque tem essa característica de não trazer contaminantes porque vai passar ali para a água, enfim, que vai passar nas tubulações, eles são inertes, né? Então, eles são, sim, de extrema importância no nosso cotidiano. Mas, tem a problema, né? Aquela questão da dosagem, né? Ele é importante, mas em excesso temos problema. Por quê? Esse crescente uso, né? Essa crescente disseminação dos polímeros trouxe a questão da poluição. Existem polímeros que degradam em 30 anos, que já é bastante tempo, e existem polímeros que se degradam em 400 anos. Ou seja, durante 400 anos vai ter um vestígio daquele produto que foi utilizado, que teve uma embalagem plástica ou que é feito de plástico, de polímero. Então, existe uma problemática muito grande no descarte do lixo, tá? E isso é muito grave, por quê? Vai ter ocasionamento de grandes aterros sanitários, né? Que é o acúmulo dos municípios, do lixo dos municípios, que normalmente vai ser encaminhado para um local. Isso quando o lixo é coletado, né? A gente está falando do descarte da nossa casa ali, que a gente fez correto, a gente não colocou no chão e tudo mais, mas ele vai ter que ser descartado em algum lugar. Aquele que não é reciclado, aquele que está misturado com matéria orgânica, que está sujo, que está contaminado, ele tem que ir para um aterro sanitário e ele é enterrado, né? Ele fica ali acumulando naquele problema. Existe o descarte incorreto, que vai parar onde? Nas nossas praias, nos nossos lagos, na vegetação também, né? Não só nos rios, mas na vegetação. E aí traz toda a problemática dos animais marinhos, que afeta a biodiversidade nos oceanos, né? Que prejudica, que acaba trazendo o problema de volta para os seres humanos. Por quê? Porque a gente vai consumir esses animais que estão muitas vezes doentes ou com o problema dos microplásticos, que nós falamos ontem na aula 36 e na aula de ciências da natureza com a professora de biologia, né? Da questão do impacto problemático que está acarretando para os seres humanos uma série de problemas de saúde em função da grande quantidade e do descarte incorreto. Mas existe alguma alternativa? Não adianta eu trazer um problema para você sem solução, né? Existem, sim, algumas atitudes que podemos tomar que reduzem esse problema, que diminuem esse problema, que troca a utilização dos polímeros por desenvolvimento de polímeros biodegradáveis. Existe também a questão da reciclagem, que é uma medida de extrema importância, tá? Porque a gente tem que conscientizar as pessoas da diminuição da quantidade de lixo gerado, a gente tem que diminuir a nossa utilização, trocando a utilização de materiais descartáveis por reutilizáveis, né? Uma série de coisas que a gente pode, na hora de comprar o produto, verificar se aquela embalagem é reciclada ou não, se pode ser reciclada ou não, o aproveitamento do lixo também, reutilização, tudo o que for possível, também pode ajudar na redução desse grande problema mundial. E o aumento da reciclagem, né? Porque existem muitos lugares que não existe essa coleta seletiva e dificulta a população de organizar o lixo, de tentar realizar uma separação em casa. Então, aumentar essas políticas de reciclagem, conscientização e redução da utilização de polímeros. E aí entra ciências também, por quê? O desenvolvimento de polímeros biodegradáveis. Hoje, quando se trabalha em desenvolvimento de polímeros biodegradáveis, nós estamos falando da química verde, de produtos ambientalmente corretos. E o que são esses? Os polímeros biodegradáveis, eles são materiais parecidos, que têm as características, propriedades físicas e químicas similares ao do polímero sintético, o polímero que nós conhecemos. O que seriam essas características? Ah, eu tenho uma embalagem. Essa embalagem tem que permitir a manutenção do alimento, de um produto de alimentícios. Tem a questão de impermeabilidade da água, de resistência física, porque esse produto pode sofrer desgaste durante o transporte, até mesmo na nossa casa ou no supermercado. Então, tem que ter essa resistência mecânica, resistência física. Então, esses materiais têm que ter essas propriedades bem definidas, garantir essas propriedades. E eles são produtos que se degradam através da ação dos micro-organismos. Eles também vão ter esse problema do descarte, porque eles não se degradam tão fácil, eles têm que ter essas propriedades de manter a qualidade, então ele não pode ser tão degradável assim. Só que o tempo de degradação dele vai ser muito menor do que os polímeros sintéticos. Então, ele vai, durante... Mais rápido vai ser o processo através da ação dos micro-organismos. E os micro-organismos não têm essa característica de degradar os polímeros sintéticos, eles não conseguem. E por isso, eles levam tantos anos, né? Quatrocentos anos, centenas de anos, para serem biodegradáveis, para serem degradados. Então, a biodegradabilidade é que, em condições favoráveis, os micro-organismos podem degradá-los completamente em semanas. Olha que maravilha. A gente não está falando de ano, de meses, a gente está falando de semanas. Então, a unidade aqui mudou muito. E é isso que faz a significância e a importância desses biodegradáveis. Como que nós podemos realizar esses polímeros, né? Criar esses polímeros biodegradáveis. Eles podem ser derivados de fontes naturais renováveis, tá? Que aí entram milho, a celulose, batata, cana-de-açúcar. Eles podem ser sintetizados por bactérias, né? Ou estão nas estruturas dos nossos animais, né? De fonte animal. Como é o exemplo da quitina. A quitina é aquele composto que tem nas carapaças dos crustáceos, né? Na casca do camarão, em alguns fungos também tem a característica de ter quitina. Através da quitina, a gente consegue extrair a quitosana, que é um biopolímero excelente para produzir biopolímeros, né? Biofilmes. As proteínas. Também pode ser obtido de fontes fósseis, né? Porque a gente pode misturar a biomassa com o petróleo e trazer as características ideais aí de um plástico, de um polímero, né? Que é a resistência mecânica e tudo mais. E também ter essa característica de ser biodegradável, que seria excelente, né? Essa combinação entre a resistência e a biodegradabilidade. Então, essas são as fontes. Mas o ideal mesmo é que os polímeros, né? O que vem de hoje na hora de pesquisar, o que deve ser focado na hora de pesquisar, é que eles sejam feitos através de fontes renováveis. Você já pensou utilizar um resíduo, um resíduo industrial, como a quitina, né? Que é a casca do camarão, que é um resíduo industrial. Ou a casca de algum produto, como casca de arroz, bagaço de cana, que é um passivo ambiental, é um problema ambiental para a indústria, né? Porque esse descarte incorreto traz poluição. Então, eu pego isso que é um resíduo, que é um problema, que é de graça, né? Porque a indústria muitas vezes tem que pagar para ser tirado. E utilizo para produzir algo que vai beneficiar o meio ambiente, porque ele vai ter uma função na vida das pessoas, né? No cotidiano das pessoas, que é o ser utilizado como plástico. E em poucas semanas ele vai ser degradado pelo ambiente, pelos micro-organismos, seria o mundo ideal. Porque eu termino um resíduo, né? Utilizo um resíduo que é um problema e produzo algo que é a solução da utilização dos biopolímeros. Então, a fonte ideal são as fontes renováveis, né? Natural e renovável. Principalmente resíduos. Então, esse é o principal foco na hora de produzir um polímero biodegradável. Eles são utilizados já atualmente, especialmente para a produção de embalagens de alimentos, sacolas, né? Porque a sacolinha plástica a gente sabe que é um baita problema, que é uma sacolinha do supermercado. Tanto que tem muitas empresas já que não fornecem mais a sacolinha para ver se evita a utilização de grandes quantidades. Produtos para agricultura, produtos de consumo. Várias utilizações já desses polímeros biodegradáveis. Bom, como eu falei, existe o destaque desses das fontes renováveis, né? Derivadas de fontes renováveis, porque o impacto ambiental é extremamente importante, né? Em relação à sua origem. Porque quando eu utilizo um milho, eu vou utilizar um milho para produzir um polímero biodegradável. Só que eu vou ter uma competição muito grande com a indústria de alimentos, né? Porque o milho, ele é utilizado na alimentação, tanto dos humanos quanto de animais. Então, eu vou ter essa competição. Não é legal eu ter essa competição. Eu vou estar tirando a fonte de algo que é muito importante, né? Que é a alimentação. Então, o foco mesmo, o destaque para a produção de polímeros, biopolímeros, é a utilização de fontes renováveis. Por quê? Através do processo de biodegradação, eu vou estar evitando o acúmulo de lixo, que é um baita problema. E se falarem em prefeituras, conversarem com esse pessoal, a gente sabe que o lixo, ele é um problema de políticas públicas, né? E, consequentemente, de poluição. São, porque eu vou estar evitando o descarte de um resíduo industrial e vou estar enquadrando ele num conceito total de sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de menos impacto ambiental, de menos impacto social. E isso é o mundo ideal na hora de trabalhar com química e meio ambiente. Bom, como que essas questões são abordadas no Enem? Os polímeros, eu trouxe questões do Enem de 2021 e de 2020. Por quê? Ele está muito presente nos enunciados. Se a gente for dar uma olhadinha rápida nas últimas provas de ciências da natureza, a gente vê várias questões com polímeros. Trabalha, de certa forma, enunciando, trazendo os conceitos e questionando essa aplicação deles. Então, na questão 131 do Enem de 2021, disse o seguinte, polímeros biodegradáveis são polímeros nos quais a degradação resulta da ação de micro-organismos de ocorrência natural, como bactérias, fungos e algas, podendo ser consumidos em semanas ou meses sob condições favoráveis de biodegradação. Na ausência de oxigênio, ocorre a biodegradação anaeróbia, conforme representação esquemática simplificada. E aí traz a reação, né? Tem o polímero, os micro-organismos vão trabalhar e vão formar o dióxido de carbono, o metano, a água, o carbono residual e o carbono da biomassa. Durante esse processo, há formação de produtos que podem ser usados para geração de energia. Então, além da biodegradação, eu consigo utilizar essa biodegradação para gerar energia. Olha que maravilha! Um desses produtos é encontrado em estado físico de menor agregação da matéria e podem ser diretamente utilizados como combustível. O produto que apresenta essa característica é... Então, na hora de analisar essa questão, a gente tem que lembrar o que é o estado físico de menor agregação da matéria, tá? Se vocês lembrarem-nos, a menor agregação da matéria é o estado gasoso. Por quê? Porque as partículas estão mais dispersas, então, é o menor estado de agregação, tá? Então, eu tenho que focar num produto que gerou da reação, que é gasoso, e esse mesmo produto tem que ser combustível. Além de gasoso, combustível. Então, se nós olharmos esses aqui, quais que sempre vão ser encontrados no estado gasoso? Aí, eu tenho que lembrar as funções orgânicas. Por que eu tenho que lembrar as funções orgânicas? Aqui eu tenho um metano, eu tenho o dióxido de carbono, o metano e a água. O que é um metano, gente? Metano é um hidrocarboneto, o menor hidrocarboneto. Quando nós estudamos lá os compostos orgânicos, as funções orgânicas, a gente estuda tão bem que os hidrocarbonetos, até quatro carbonos, estão no estado físico gasoso. Tá? É uma característica deles. E os hidrocarbonetos, eles são, basicamente, combustíveis. Por quê? Vai entrar o etano, propano, butano, que são os gases combustíveis que nós utilizamos, né? Então, sabendo a função orgânica desses compostos inorgânicos, né? Como o dióxido de carbono, que a gente sabe que não é um combustível, e nem a água, então, é só os inorgânicos também, a gente consegue descartar, saber que esses dois são os únicos encontrados no estado gasoso nessa reação, né? O dióxido e o metano. A gente sabe também que o metano, ele é combustível por excelência, né? O gás metano, ele é utilizado como combustível. O único problema é a captação, né? Coletar esse gás, tem todo um esquema para coleta. Então, a alternativa é o metano dessas opções, né? Porque a água não é combustível. Carbono residual e biomassa, também não daria para garantir que essa biomassa teria potencial de ser combustível, e não a biomassa em estado sólido, né, gente? Então, o estado gasoso e combustível, a alternativa correta é o metano. Então, outra questão de 2021 foi o Prêmio Nobel de Química, tá? De 2020, que deve ser descoberta e é o desenvolvimento de polímeros condutores. Olha que maravilha, polímeros condutores. Esses materiais, eles têm ampla aplicação em novos dispositivos eletroluminosos, como luminoscentes, como os LEDs, e as células fotovoltaicas. Então, uma propriedade-chave de um polímero condutor é a presença de ligações duplas conjugadas ao longo da cadeia principal do polímero. Então, o que é uma ligação dupla conjugada? O polímero condutor precisa ter são ligações duplas alternadas. Nós vimos isso quando estudamos os anéis aromáticos. Então, quem são as cadeias principais aqui para eu ver se tem as duplas alternadas? A cadeia principal é essa que está entre parentes. Essa primeira aqui nem tem ligação dupla, ou seja, não é ele. A segunda, essa ligação dupla aqui é com O, então, não é o caso, porque ligação dupla conjugada é entre os átomos de carbono, tá? No C, eu tenho uma ligação dupla, mas ela não está alternada. Por quê? Eu tenho essa primeira que não tem, a segunda tem, a terceira não tem, mas a quarta deveria ter, senão não é alternada, tá? No D, o que eu tenho no D? Não tenho ligação dupla, tenho ligação dupla, não tenho ligação dupla. Para mim, essa aqui está alternada, mas, descartando essa aqui, eu também aqui, eu vou ter até um metil, mas não tenho ligação dupla, né? Por mais que eu tenha uma ramificação, outra ramificação, eu não tenho ligação dupla, eu vou ter só aqui, então não vai alternar também. A única alternativa que tem a ligação dupla alternada é a alternativa D. Era uma questão de polímero, mas o que precisava saber? As cadeias carbônicas. Então, essas questões de polímero, elas trazem os conceitos de polímeros, mas é importante saber todos os conceitos de química orgânica. Então, essa questão de 2020, eu não vou ter tempo de trabalhar com vocês, porque agora, a gente está encerrando as aulas de química, eu espero que tenha auxiliado vocês em todo esse processo aí das 37 aulas, fazendo a prova com calma, lendo os enunciados com calma, destacando sempre os pontos importantes da questão, as palavras-chave, os termos técnicos, a gente consegue tirar um pouquinho do medo das questões de química, né? Porque muitas vezes a questão é super simples, mas o enunciado que traz um enunciado mais longo e acaba deixando o pessoal um pouco mais nervoso, né? Mas as questões, muitas vezes, é só o conceitual, entender o que está pedindo, a interpretação, isso que é importante. E isso tentando ficar calmo. Tentando, né? Porque a gente sabe que é difícil. Bom, no começo, eu pedi para vocês avaliar o programa, agora, novamente, para qualificar o nosso programa para a Enem e saber a sua opinião sobre essa edição de 2022, é muito importante vocês acessar esse QR Code e responder. Pessoal, partiu passar! E aí E aí E aí E aí E aí